Diligadamente. Bem delicadamente. A maquiagem do Soninha. A maquiagem do Soninha. Boa noite. Chique. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 7, 10 Tchau. Boa noite. Como que você está hoje? Está chovendo de verdade lá fora, uma chuvinha boa para dormir muito. O vídeo de hoje está bem tradicional, com sons de boca. E pensão na tela. Tudo isso bem delicado para você. Bem delicado, para que você possa pegar no sono rapidamente. Quase isso. Tchau. Tchau. É hora de dormir agora. Tchau. 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 Quase tomar maquiagem. do sono. Todas essas sedas são como os oníferos, passando pelo seu rosto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Pronto para dormir profundamente. Tira, tira, tira... Tira, 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 tira... Tica, 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 tica Eu vou partir do princípio de que você já é inscrito aqui no canal Então eu vou pedir o seu like Pra você poder me ajudar a alcançar outras pessoas com o meu trabalho E assim todo mundo fica feliz Combinado então? Muito obrigada Mas caso você esteja conhecendo o canal a partir desse vídeo Seja bem vinda ao nosso canal Meu e seu Seja bem vinda aqui Seja bem vinda aqui Seja bem vinda Seja bem vinda Como dica Seja bem vinda Seja bem vinda Seja bem vinda E assim Tchau, tchau Tchau, 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 tchau A maquiagem do Soninha Muito lindo O sol não combina com você? Um pouquinho aqui Mais um pouquinho aqui Bem aqui também Soinha, soinha, soinha Soinha, soinha, soinha 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 Do you like 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 Soinha 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 Eu lembrei de uma coisa engraçada Desculpa Soinha 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 E a chuva fica mais forte lá fora Chuva, 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 chuva para você dormir bem, chuva para você dormir, chuva, chuva, chuva... ferro, polvo, mano, chuva... Não esquece de deixar o like, e ajudar a sua amiga aqui, tome bem. Não esquece de deixar o like.